Oi galerinha, tudo bem? Então pessoal, através desse vídeo, eu e a minha clone, que está aqui comigo, né clone? Então, nós vamos mostrar pessoas que se parecem umas com as outras, né? E existem pessoas comuns que se parecem com famosos e tem famosos também que se parecem com outros famosos. Então, eu e a minha clone vamos mostrar para vocês alguns desses famosos, né? Pois é, gente. E vocês gostaram da nossa cronase? Olha que massa! Eu amei! Muito bem! Então, vamos começar? Agora vocês vão ver quais são os famosos que parecem com os famosos e os famosos que parecem com pessoas comuns. Uma delas é uma amiga minha. Eles saem? Que chique, né? Vamos lá, galera? Vamos ver? Então, esse é o Príncipe Helmion, o tal de Matheo Rex. Eles dois realmente se parecem, né, gente? Parece ser gêmeos. Olha só! Tyler Sweet e uma tal de Olivia. Realmente, ela se parece demais! Olha só que incrível! Ah, essa aqui sou eu e a minha sobrinha Rebeca, galera! As pessoas costumam dizer que realmente nós se parecemos. E o mais esperado é a minha querida amiga Wendy e a famosíssima Camila Coelho. E a queridíssima Katie Pell e a tal de Natasha, que eu não conheço, mas realmente se parecem, né, galera? Olha só! Até os olhos! Ah, essa aqui vocês já devem ter visto uma menininha que se parece com o desenho, galera! Olha só que linda! Bem, eu não sei exatamente como pronuncia o nome dessa garota que parece com Isabelle Drummond. O nome dela é Lighton. Eu acredito que se pronuncie assim. E essa aqui é Angelina Jolie e sua sócia Mirim, Monique. Ela tem apenas 13 anos. Olha só como parece com a atriz. Se inscreva no meu canal!